o rio galera aqui é kakaroto gostando org mas daí onde o destino está de promoção essa semana também bacana tá eu vou abrir aqui só pra vocês verem aqui ó vamos abrir basicamente que eu começar aqui ó alguns detalhes passo algumas instruções básicas vai rolar um vídeo agora nesse vídeo conta um pouco da história vamos acompanhar o vídeo tá bom eu passei centenas de anos lutando pela ordem matei milhares de orcs e defendi dezenas de rupturas e é assim que acaba um escorregão no sangue dos cobolts e meu crânio se abre nos degraus da guarida agora a tarefa de defender esta fortaleza sobra para o meu aprendiz então é isso o mundo está perdido agora está tudo em minhas mãos descanse em paz velho doido antes de qualquer coisa vamos ver o que ele me deixou nesse livro de petiços acabou de rolar uma história aqui ó não mostra o corpo do mestre de ele não acho que morreu isso que a ruptura que eles falaram que mostra a linha possivelmente a linha para onde que vai passar os os orcs para tentar chegar até aqui meu objetivo é impedir de ele chegar lá temos dois só dois arquivos aqui olha o cenário cenário meio cartoon tem uma ceitada de fogo vou apertar a letra B então eu tenho que vender o livro com a gente notificado pegando a espada espinho e o posto Pinch vamos dar uma olhadinha o que eu faço de começo eu gosto muito de espinho então vou mostrar a espinho aqui sem dó aqui e o Pinch a gente fazer coisa só se tem algum bicho rápido e botar a gente depois não é mentira beleza se ele faz brincadeira sobre o tema o jogo é totalmente português tá o texto portugal a abertura de um castelo são normal para cima a terra com muita gente direito mas eu mando uma magia deixa esse ponto e aí 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 só pelo que é mais homem agora que acontece e aí e aí já que a vida na sala e a cidade Vou pegar um tiro só. Vou pegar a espada e pegar um pouco de oro. Estou quase morrendo. Sou ruim de matar a espada. Vou lá atrás. Eles não são um perigo mesmo. Apertar um x-x seu corpo. Carregou sangue todo. Em exato, só as armadilhas agindo. Você quer segura? Acho que não. Vou tirar. Vou tirar se não estiver fiquendo. Apesar de ela ser boa. Elas ainda não são perfeitas. Vão ficar mais a armadilha. Essa eles não esperam. Isso vai te machucar mais do que a você. Espera, é ao contrário. Quando eu dou um headshot, eu ganho mais pontos. Tem uns bichos que não moram com as cunhadas só. As pessoas que são nisso. Eu acho que eu vou morrer. A primeira mão tá fácil. Vamos ver se eu tô mais químico. Aí ele faz uma comemoraçãozinha dele Daquele pulinho Deu vitória Criei 5 cabecinhas Comprar comemoraçãozinha Ah, eu posso melhorar minhas armas Eu só tenho 5 Eu consegui mais 3 Para eu conseguir melhorar minhas espinhas Como eu estava querendo Então eu vou continuar e vou ver o próximo capítulo Vamos ver Quem é maior de tacar espinha Possivelmente colocar na parede É, tem 3 disparos pelos desenhos, tá? Aham, com o velho Morf E o meu aprendizado terminado Eu posso colher o poder total das rupturas Se eu tenho que defender a ruptura Eu vou receber um novo brinquedo Isso não parece justo Um presentinho para você E um para você também Apertar na letra aí eu posso vender Com o que eu coloquei no lugar errado Eu não tenho prejuízo para vender Vou startar aqui E ver o que eu faço agora Você faz cá Você vai dar headshot primeiro Não está fácil Gostei! Fiquei! Nesse lugar, você estava no peito. Fiquei! 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 Eu coloquei do lado errado e o vindeiro do outro lado. Ela é bem efetiva para matar. Vou colocar um spin aqui. Se alguém passar e chegar para qual lado, eu pego a pessoa com o trapé. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Um spin rolando aí, quer dizer que alguém está atacando do outro lado. Vamos dar uma olhada aí no que acontece. Não, não está tudo muito, não está fácil. Achei bem bacana a ideia do spin, bem efetivo. Não, não está bem. Eu ganhei mais, vou colocar mais aqui. Vou colocar um cantinho aqui. quem quer mais armadilhas, eu quero isso, eu quero isso. Foi teoricamente fácil, galera, só pra demonstrar o jogo da Steam gratuita e gratuitão. O jogo da Steam que tá aí em promoção, tá prestando aí na faixa de 3 dólares e pouquinho. Quem tiver oportunidade, compra esse jogo, ele é muito bom, tá? E obrigado por ter assistido o vídeo aí, obrigado, tchau!